Já roubou o Miguelzinho já Ei, traga ele Miguelzinho odiaria Gosta não, olha Bate, pareia Ele não gosta não, olha Ele tem agonia, pô Ei, rapaz, quem já viu? Menino Vai, pareia, Miguel Vai, pareia Que você é menino raiz, criança raiz Vai, pareia O que foi? Já sei que é coisa que caçou aí Cadê? Eita, cadê? Peraí Tadinho Foi? Eita Vamos levar pra ele, pra família Que lindo Vamos devolver Tem que devolver ele pra o mar, os dois Não pode pegar os caranguejos não Não sei se foi uma boa ideia Se os pais terem trazido crianças pro evento Afinal aqui só tem casais adultos, querido Qual assunto eu vou ter com a criança aqui Me observando? Olha, tio Você tem cuidado com o que fala comigo, viu? Pegar caranguejo, querido? Eu não vou Quem derrubou foi o babau Você tá com raiva aí? É muita raiva Por quê? Porque tem um caranguejo na piscina até agora Que a gente não conseguiu tirar Tem um caranguejo na piscina? Tem Vocês derrubaram o caranguejo na piscina? Babau derrubou o caranguejo na piscina Porque é mais criança do que vocês, inclusive, né? Exato Porque não é ele, não, gente E agora você vai ter que chamar o irmãozinho do Lucas E pegar esse caranguejo na piscina Porque eu não vou nadar E o caranguejo mordei um ovo meu Ele que vai tirar Vá Você vive me chamando pra um debate, né? Você quer me encurralar, né, querido? Eu quero me encurralar Você quer falar sobre qual assunto? Tenho uma dúvida serinha pra você aqui Qual? Você e o Lucas Depois a gente conversa Obrigado! Obrigado! Obrigado.